Voyage. O.K. Diburaj bro. Hi bro. Dina hi. Welcome to the stream. I come. Telepathy money. It's not fair bro. Tumarvel. Hi bro. Always welcome to the stream. Welcome to the stream. Hey enemy 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 enemy. Watch out. I don't have a gun. Only vector. I'm going to get a gun. Not a problem. I'm going to get a gun. I'm going to get a gun. Kill it. I'm going to get blind. I'm going to get a gun. 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 I got a gun. I'm going to the gasp. We'll getרי. Como é que você está no jogo? Oi, mano. iPad Pro. O que é isso? Obrigado. 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 PS Gamer. Obrigado. 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 Não, 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 não. eles voem, eles voam ir embora. Fredi B.J. hi, velho brio, velho em direção. Não, mas vamos lá. Vamos lá? Vamos lá? Tem que mudar de baguinho, vamos lá? Aqui está o trabalho. Gente, eu estou indo para cima, cara. Eu estou indo para cima. Eu estou indo para essa e outra. Eu estou indo para cima. Não está na vipe. Não, 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 não. Não, não, não. Obrigado. Assim como um Chao. O. Olá pessoal pessoal. Veja que é... Se inscreva no canal e ative o sininho. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para lado. Vamos lá. Vamos lá. Ele está lá. Ele tem um inimigo. Ele tem um inimigo. Ele tem um inimigo. O que é isso? Não, 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 não. Onde está ele? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vai. UMP. Vamos lá. Não vai. Não vai. o que é que ele fica em um eu quem é que é que ele está com o que é que ele está Okay, okay Ele tem botes Bota, não deve deve fazer Isso, isso, isso Ah, isso, isso Vamos lá, vamos ver Vamos lá. Quem está morto? Vocês estão lá. Eles estão mortos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está vivo. Por favor. O Estáėo. Das só vem aqui. Está aí. Estou lá. Você está? Estão aqui. Vamos lá. Están lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui está o porto. Tem um pouco. Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem um pouco. Não está comğim. Vamos lá, vamos lá. Amém Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dynamisierung transparei Ocidete ela Alguém não colocou Ele nunca pegou uma e 그럼 Em certeza ela ganhou Além disso que ele já punisse Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O que é? O que é? O que é? O que é? Tá bom, né? Se você tem um trabalho! Vamos jogar tudo, né? Você está lá? Você está lá? Sim, sim, sim. Eu estou lá. Ele está lá. Ele está lá. Ei, ei. Eu estou lá. Eu estou lá. Ele está lá. Ele está lá. Ele está lá. Ele está lá. Eu não estou lá. Ele está lá. I need a gun, Pa. I need a gun, I need a gun, I need a gun. I need a gun, I need a gun, I need a gun, I need a gun. I need a gun, I need a gun. I need a gun, I need a gun, I need a gun. I need a gun, I need a gun, I need a gun. I need a gun, I need a gun. I need a gun. I need a gun. Okay. I need a gun, I need a gun. 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 O que é que você vai fazer? Não, não. Ele não está indo. Você tem um foguete. Você não tem um foguete. Você tem um foguete. Você tem um foguete. É isso aí? É isso aí? Ele está indo lá. Não, vamos lá. Ele está aqui. O que é isso? O que é isso? Não tem gente para ver. Você está aqui, meu irmão. Vicky, está aqui, meu irmão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Opa! Eles estão vindo! Ele está vindo! Ele está vindo! Ele está vindo! Hum, é difícil. O que é isso? É isso? O que é isso? Vamos ver. Vamos ver. Você vai ao mesmo tempo? Sim. Você vai ao mesmo tempo? Aquele tempo. Aquele tempo. O que é isso? Não dá um nome. Não dá um nome. Mr. Salim, hi. Welcome. Welcome. Vamos lá. Sim Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? O que é isso? É uma daspida. É uma daspida. Toa sua casa. É uma daspida. O que vai ser? Não vai ser. Eu não estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Então, vamos lá. É uma pergunta legal Não, 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 não Você vai lá, pra frente. Pra pegar aqui. Tá certo. Vou ar! Estar ali, você vai lá. Você está no lefto? Você está no lefto? Onde está ele? Ele está no lefto. Onde está ele? Você está no lefto? Você está no lefto? Onde está ele? Estou indo paraxer, cara. Ele está aqui. Onde está ele? Você tem que ir longe? Vocêلم não é? Eu não sei se você quiser. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Você vai me derrubar. Isso é uma forma de descanso. Você vai me derrubar. Você vai derrubar. Você vai derrubar. Não tem a ver. Não tem a ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que vai fazer? O que é que vai fazer? Você tem o E-Tex? Não, não é. Não, não há nada. O que é que vai fazer? Aqui não tem amigos. Esses lám amarras, já apenas se arreg婚 a føleira dos anos dışos. Aqui intruneço! Vai falar sobre um Calle. Meu nome aqui está em Calle. Ele está em Calle. Ele está em Calle. Ele está em Calle. Cumprem em Calle. Entra de lado. Servem a Calle. Não tem區 de alguém. Ele está em Calle. Ele está em Calle. Ele está em Calle. Um destino está em Calle. O que é isso? O que é isso? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Descubra no costo Onde está? Está vendo aí você. Está vendo aí? Você tem Shane. Sobreface pra você. Nossa senhora tem o qual que existe como ela. Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Amém. Amém. Mr. Right if excited, it's bro. Hi bro. Welcome to the stream. Welcome to the live park. Come on, let's like. Let's like. He's on the top. Get in the car 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 King OIT King Cobra Gaming Welcome to the street You are a 1,200 light target Get in the car You are not in the hospital You are not in the zone You are not in the zone You are night get in the zone The�uu They're benchış But if they have two drugged If they're behind you This was decent This was the power This was the power Onde está? Onde está? Não, 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 não O nossoicationonteiri., ou? Você está no hospital? Polyver para casa. Você está encatenando? Está chegando aqui! Você tem um plano sobre isso? Está num Rydro. Está menor em mim, por que quero ir. Sim. Ai! Ah! Vamos! Ai! Gua, Gua! Não sei se vê a like, share e se inscreva. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e eu não vou deixar todos os vídeos. Opa, opa, cd, gg. Madan, hi, bro. Welcome to the stream, Anakam. Bye, bro. Thanks for coming and joining with us. Bye, bye. Niaan, hi, bro. Welcome to the stream, Anakam. Handcam por noces. Sure, bro. Can you pop no? Jahan bro, hi, bro. Next team code. 721-63-729. Hello, hi, bro. Welcome to the stream, Anakam. Come on, guys. One of the joinin' pannikkuung. Hi, bro. Don't spam her. Let's fight together. It is showtime. Let's fight together. It is showtime. A little thing. Super rush. Hi, bro. Robert. Okay. O que é que você está fazendo o PUBG? Você está fazendo o BGM? Você está fazendo o BGM? Você está fazendo o BGM? Vamos lá? Vamos lá? Vá-la e aí? Vá-la e aí? Vá-la e aí? Vá-la e aí? Vá-la e aí e aí? Vá-la e aí? Vá-la e aí? Vá-la e aí? Eu sei lá. Vá-la e aí? Aqui tem um guanço. Share, share. Ok? Você vai lá? Não vai lá. Não tem nada Não tem nada, não tem nada Não tem nada Outro Outro O que é isso? Eu não sei que ele está indo para lá. Ele vai para casa. Mas ele não está aqui. Veja. Eu estou indo para trás... Por que ele está indo para trás? Você sabe que eles não estão com os inimigos? Você sabe que você não tem um dano de um dano de um dano de um dano. Eles não estão comendo um dano de um dano. Você sabe que eles não estão comendo? Não. 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 Ele não está indo para trás. Ok, ok. Ele não conseguiu. Ele está indo para trás. Não! Você está bem. É isso aí. Você está bem. Eu estou indo ao school. Você está indo para você. Não sei. Você tem uma espéita? Você tem uma espéita? Não. Você está bem. Não! Não, não, não. Ok. Gameplay, 1000 streamers... Watch out! Watch out! They're coming! Heal up! Yes, of course! Ok! Ok! Don't you see he'll come and throw away? Do you see it? Are they inside? I don't know. He's still silent. Obrigado... Como é que vem? Eu posso lançar meu lado... Você está aqui. Não está aqui... Você está ali lá? Você não vai lá, alguém vai lá. Viu para uma equipagem. Você está aqui, na escola. Vamos lá. 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 E aí É E aí E aí E aí E aí E aí Hello bro, hi Jackie bro, welcome to the stream, welcome. Satish bro, welcome to the stream, welcome. I'm going to jump right now. Now bro, time code next match. Moment bro, welcome to the stream, welcome. Live park, come on, come on, come on. Now we have to go to the stream, come on, come on, come on. Where are you? Okay, okay. I'm going to go to the stream. Ok. There is no one. I had a three. Is it what I have? No one is. Ok. Ok. Vamos lá. . . . . . . . Abre a porta, a porta Ok, super Abre a porta Abre a porta Abre a porta Não ordena que eu acaso Ok, super A porta A porta A porta A porta Abre a porta Abre a porta Vamos embora Vamos lá Vamos lá Vocês estão indo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, não, não. There is an ambush, play it safe. Again, one match, next match team, go to the next match. I am going to use the gyro mode, I am going to use the gyro mode. I am going to use the gyro mode. I am going to use the gyro mode. I am going to use the gyro mode, I am going to use the gyro mode, I am going to use the gyro mode. I am going to use the gyro mode, I am going to use the gyro mode. 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 Vamos lá. Você está a esquerda? Você está a esquerda? Você está a esquerda. Você está a esquerda. O que é que querendo? Vamos lá! Vamos lá! O que é que querendo? Seguindo! Ele está comido! Ele está comido! Ele está comido! A copa está ali dentro. Aqui está a copa. Ai, entrar para casa, não quer sair de aí. Vai ver. Está aqui. Tá aqui? Não tem que ir embora. Standarei aqui no site. Está aqui atrás no site. Está aqui, tá? Vamos ver. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Eles estão me assustando, não tem? Hum. Vocês estão indo para a sua volta. Vocês estão indo para a sua volta. Não, não vão para para. Não, não vão para a sua volta. Vocês estão indo para a sua volta. Então, deixa eu ver A pessoa vai morrer A gente vai morrer A gente vai morrer Onde você vai a scelta? Não, vamos lá, vamos aqui Ok Aqui está o seu Luciano. Aqui está o meu cheio. Ei, você diz que é 3x? Ele é? Ele tem um número 3. Um número 3, é o 4x. Vamos ver em que é a escopela. Quem vai ser uma escopela? Tchau, tchau. Não é um problema. Como eu vim aqui? Eu tenho 6. 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 Na, eu tenho 3. Colossum... Eu tenho 4. Eu tenho 6. Eu tenho... Ok, ok. Você está dizendo que eu estou dizendo. Eu estou fazendo um ataque. Ok. Um bot. 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 Eleva. Oh bot!! Um bot. Kakaakaaka Ode a multibas salta Onde está a multibas salta? E aí a-mossi kakaá Vamos lá. 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 Não está na grata. É só se ver que não há tempo. Será que ela está na hora de ver? Ela não está na grata. Não está na grata. Está na grata só. A grata está na grata. Tá no grata. A grata está na grata. Não vai ficar aqui. Você tem que ficar com você. Você não tem que ficar com você. Não é? No, você não tem que ficar com isso. Você não tem que ficar com a bolita, com a bolita, com a bolita. Ele está aqui Ele está aqui Está aqui Está aqui Está aqui T.O.G Agora a gente vai ter uma coisa que eu quero dizer. Eu tenho 3 coisas que eu quero dizer. Agora eu tenho 5 coisas que eu quero dizer. Eu tenho 14 coisas que eu quero dizer. Eu vou dizer. Vamos lá. 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 Persona. Associação. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ele está fazendo o nome. Ele está morto. Ele está morto. Santosh, vamos lá. 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 Como você está fazendo? V thr Islam. Vamos lá. Vamos lá. Não tenho nada. Vamos lá. Ae, irmão. Você está no meu lado. 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 Eu estou no meu lado. Eu vou te dizer que você está indo para lá. Você está indo para lá. Ok ok. Vamos lá. Aqui está a casa. Car, car, car Onde? Vamos lá Vamos lá, ele vai lá Para ir lá Para ir lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Trapo, que te le lai emi Watch out! Trapo, mamá Car, car, car Ta, cara Te amo Vamos lá Pensa, ele está indo bem Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Eu não estou a chamada, eu não estou a chamada Eu não estou a chamada O que é? Você está no chão? Ele está no chão. Você não está no chão? o eu 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 Vai, bros. Bye, bye. Vai, bro. Vai, bro, vai, bro. Vai, bro. Okay. Now, look at morning you in the morning. Bye, kakak. Bye. One night. One night. That was the three night. No. Não, não. Não, não. Você não vai ficar aqui? Dead! Expired! Cover me! Enemy down! Clear! Reloading! Hey, go ahead, go ahead. I'm going to kill you. I'm going to kill you. Expired! Reloading! Clear! Cover me! Oh, wow! I'm going to kill you. Hi, bro. Welcome to the stream. In the lead. Enemy down! Reloading! No mercy! Enemy down! No mercy! Cover me! Cover me! Killed! Reloading! No mercy! No mercy! No mercy! No mercy! No mercy! He's locked. No mercy! No mercy! Eu vou te dar uma olhada aqui Eu vou te dar uma olhada aqui Eu vou te dar uma olhada aqui Ah, vai te dar uma olhada e aí Eu vou te dar uma olhada aqui Eu vou te dar uma olhada aqui Não roubam meu com frateiro Você também tem alguma olhada aqui Você também tem uma olhada aqui Nolikki room match ilha a tivajira Avon and Pro nolikki evening live and japan Room match irikku kandipo Ok Rock Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Tdm também é um time. 72177041. Eu não sei se você está aqui. 72177041. 72177041. 72177041. Ajit bro. Hi bro. Welcome to the stream. 8881. 8881. 8881. 8881. 8881. 8881. 1st time. 2nd time. Comeration bro. 1nd time. 2nd time. 2nd time. 3rd time. 2nd time. 1nd time. 1nd time. 2nd time. 1nd time. 1nd time. 1nd time. Vamos lá. Vamos lá. Reloading! Dei, não é nada. Aqui está um contender. 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 9 9 10 10 10 14 15 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 16 16 15 15 16 18 18 19 15 16 15 17 18 18 18 18 18 19 20 16 19 17 18 18 19 18 19 20 20 20 22 22 Este é o jogo, agora vocês estão chegando mais rápido. Você vai fazer o KATHYBRO? Ok, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui Bye, bye, see you Bye, bro Bye, bye Bye, bye, guys Live will join me, and welcome Thank you so much for your support Bye, bye Bye, bye Sandoop, Nolikki, Morning, 11 o'clock Q&A So Maraka, join me Bye, bro Bye, bye, bro Bye, bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye, bro Bye, bye, bye Bye, bye, bye Bye, bye Bye, bye 39 o'clock Q&A Nice Ok, bye, bye Bye, bye Bye, bye Obrigado.